E aí galera, tudo certo com vocês? Essa semana estamos em Itatinga. Itatinga fica no estado de São Paulo, tem aproximadamente 21.200 habitantes e faz divisa com as cidades de Botucatu, Pardinho, Bofete, Avaré, Angatuba e Paranapanema. E fica distante aproximadamente uns 220 quilômetros da capital do estado, São Paulo. Os primeiros habitantes chegaram por aqui, lá pelo ano de 1875. E em 1º de abril de 1892, foi criado o distrito de São João de Itatinga. E 5 anos depois, foi elevado à categoria de município. E em 1938, a cidade passou a ser chamada apenas de Itatinga. O nome Itatinga é um termo do tupi antigo, que significa pedra branca. Se o Aécio fica sabendo disso, amanhã ele está comprando casa aqui. Um outro atrativo turístico aqui de Itatinga é a abadia de Nossa Senhora da Assunção. É uma ordem religiosa monástica católica beneditina reformada. Aos seus membros religiosos da clausura monástica, dá-se o nome de monges ou monjas cistercienses. Ou monges brancos, como ficaram conhecidos devido à cor do hábito. A abadia veio da Alemanha. Originalmente ela era da Alemanha. Na época do nazismo, com a perseguição nazista, eles decidiram levar para um outro lugar e vieram para o Brasil. Aqui na descrição eu vou deixar um link com a história da abadia. Se tiver interesse, clica no link e leia um pouco mais sobre a abadia de Nossa Senhora da Assunção. Outro atrativo turístico aqui de Itatinga é o casarão da fazenda Serra Linda. Nesse casarão, há tempos atrás, moraram escravos. E algumas lendas circulam este lugar. Tem a lenda do carroceiro, que dizem que de vez em quando ele vem aqui à noite, pega a carroça e fica puxando café aqui pelas estradas. Pô, o cara vem trabalhar de noite, velho. E outra lenda que tem é de uma noiva que já apareceu por aqui e que ela pedia para o cara casar com ela. Dizem que a construção foi por volta de 1875. Fica próximo da cidade. Se quiser visitar, pergunta na Secretaria de Turismo, que eles vão te encaminhar para conhecer o antigo casarão aqui da fazenda Serra Linda. E falando de ponto turístico aqui de Itatinga, temos o Horto Florestal. Anos atrás, o pessoal daqui da cidade começou a plantar eucalipto para utilizar na linha do trem que estava sendo construída aqui na época. Mas depois que a ferrovia encerrou as atividades, as mudas cresceram e assim formou o Horto. Atualmente, o espaço pertence à faculdade Exalc USP e vem gente do mundo inteiro para ir estudar e pesquisar o eucalipto. Vale a pena lembrar que é bom agendar sua visitação antes de ir para lá. Beleza? Como já foi falado em outras cidades, quase sempre em Cidade do Interior, o ponto turístico é a Igreja Matriz. E aqui em Itatinga não é diferente. A igreja foi inaugurada em 1889. A centenária igreja Matriz e sua pintura foram restauradas por especialistas devolvendo sua forma original. No entanto, em 2008, o prédio sofreu com as chuvas e a estrutura foi prejudicada. Depois disso, entidades ligadas à igreja lutaram para resgatar esse importante marco aqui da cidade. E um bom espaço para passar o final de semana aqui em Itatinga é o Recanto dos Cambarás. É uma área de lazer criada em 2002, às margens do lago que une o Rio dos Viados e o Rio Paranapanema. Conta com 10 quiosques cobertos com pias, mesas, bancos, bom para fazer um churrascão com a família e com os amigos. Tem dois batelões para pescas. Batelões é tablado, trapiche, cada região fala de um jeito. Tem um campo de futebol de areia, uma quadra de vôlei de areia e um estaleiro e vestiários com sanitários. Aqui embaixo vai ter descrição também do Recanto dos Cambarás. E aqui, ou aqui, ou aqui, tem uma foto lá do Recanto dos Cambarás também, beleza? E agora vamos falar do pessoal famoso aqui de Itatinga. Primeiro a gente tem que falar do Solidão. O Solidão vive andando aqui pela cidade e toma café em todo que é lugar. Então se você mora em Itatinga, deixa o teu cafezinho pronto. Quando o Solidão passar aí, você já entregar para ele. Tem também o Daniel, que quer ser famoso e tem até vídeo dele no YouTube. Confere um pedaço do vídeo agora. E se você acha que o São Paulo Fashion Week que entende de moda, você está errado. Quem entende de moda é o Tid. O Tid é o cara mais estiloso aqui de Itatinga. Tem também o Ataíde, que o povo fala que nunca dorme de dia ou de noite. Se você sair para a rua, você vai encontrar o Ataíde por aí. E dizem também que todo bom itatinguense já levou um sermão na rua do Almac. Vamos lá, por acaso você já ouviu falar do Dioguinho? Parece o apelido do seu parceiro do futebol, do seu amigo da escola, né? Se você não conhece, eu vou te apresentar. Diogo da Rocha Ferreira, nascido em Botucatu no dia 9 de outubro de 1863. Dioguinho não era de Itatinga, mas ele morou por aqui por um tempo, chegando até se casar com uma moça aqui da cidade. Mas quem que é esse Dioguinho? O que ele fazia? Por que eu estou falando dele? Dioguinho é apenas um dos maiores matadores de aluguel da história do Brasil. A quantidade de morte ninguém sabe. Tem gente que fala que é 50, tem gente que fala que é mais de 100. Isso ninguém sabe. Sua morte foi em 1º de maio de 1897, com 33 anos. Seu corpo nunca foi achado. E isso deu base pra várias pessoas falando que ele apareceu em outros lugares depois da data da sua morte. Diz que ele apareceu nos estados do Paraná, do Mato Grosso do Sul, de São Paulo e também de Minas Gerais. Ele ia atrás dos seus desafetos pra pegar esse pessoal que tava atrás dele. Aqui na descrição do vídeo, a gente vai deixar alguns links, tanto com a história do Dioguinho e também com vídeos dele que tem aí pelo YouTube. Beleza? Se tiver interesse, dá uma clicada e segue aí. E aqui em Itatinga a gente pode dizer que os políticos lutam pelos seus eleitores. Em 2012, durante uma sessão aqui na Câmara, o pau quebrou. Foi soco, tapa, roupa rasgada. E o mais legal da briga é que o outro vereador que não tinha nada a ver com a paçoca foi lá separar e levou uma porrada no meio da fuça que chegou a perder o rumo de casa. Assiste aqui um pouquinho da briga. E aqui na descrição tem o link do vídeo que tá aqui no YouTube também. Round 1. Fight! E aí galera, tudo certo com vocês? A gente tava aqui fazendo a edição do vídeo e eu lembrei que eu esqueci de dar um detalhe muito importante aqui de Itatinga, que é o shopping de Itatinga. Como que eu esqueci de falar? Tenho quase certeza que você aqui de Itatinga já fez suas compras no shopping de Itatinga. Ah, não sabe do que eu tô falando? Ué, do lojão de um real. Tenho certeza que você já fez compra por lá. Até mais. E na night o ponto de encontro aqui em Itatinga é na Arena Ball. É aqui que o pessoal se reúne pra bater uma bolinha e tomar umas brejas. Tem também o uísque não. E aqui em Itatinga não tem motel. Então pra procriação da espécie itatinguense, ou vai pra Botucatu, ou para o carro atrás do antigo lixão e faz o serviço por lá mesmo. Então galera, termina aqui o vídeo sobre Itatinga. Você não conhecia a cidade? Ou você mora em Itatinga? Conhece essas coisas que a gente falou por aqui? Ficou faltando alguma coisa? Então deixa aqui nos comentários. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com seus queridos amigos e inimigos também. Compartilha pra todo mundo. Coloca no Face, no Instagram, avisa todo mundo pra assistir esse vídeo aqui. Muito obrigado por ter assistido e até uma próxima. Valeu pessoal! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ha 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 ha! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto